E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto, vou trabalhar com vocês a disciplina de Geografia e vamos lá, vamos seguir. Nós vamos falar hoje sobre a formação do território brasileiro. Nós temos que conhecer nossa casa, como ela foi construída. Então vamos lá. O território do Brasil ocupa uma área de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil é considerado um país continental e ocupa 42% da América do Sul. É o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Perdendo apenas para China, Estados Unidos, Canadá e Rússia, que é o maior de todos. Certo? Vamos seguir. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre dois países, entre esses dois países, Portugal e Espanha. A gente vai ver como é que esse tratado foi concebido. O que foi o Tratado de Tordesilhas? A gente já falou que os protagonistas dele foi Portugal e Espanha e ele consistia em uma linha imaginária que passava a 370 léguas da ilha de Cabo Verde e o território se dividia. A parte oeste dessa linha ficaria com a Espanha e a parte leste com Portugal. O objetivo disso era acabar com as disputas de território desses dois países por esse continente novo que havia sido descoberto dois anos antes. Aqui a gente tem uma imagem que mostra como foi traçada a linha do Tratado de Tordesilhas. Certo? Você pode ver que a parte leste, a parte do lado direito do mapa, ela já está dividida em capitanias hereditárias, que isso aí é um assunto que a gente vai ver posteriormente. Certo? E a parte esquerda da linha é a parte que pertencia à Espanha, parte direita Portugal, parte esquerda da Espanha. Certo? A ocupação limitava-se ao litoral, porque a proximidade da Europa para cá, todas as caravelas chegavam através do litoral e ela se limitava a essa região do Brasil. Nós tivemos quatro ciclos econômicos, quando o Brasil foi descoberto, no período colonial, qual Brasil? A cana, o ouro e o café. A criação de gado, ela só veio surgir como ciclo econômico depois que os descobridores do Brasil começaram a entrar de território adentro no Brasil. Antes, eles só conheciam a parte do litoral, depois eles começaram a interiorizar o processo econômico, aí que veio a criação de gado. Tudo que era produzido no Brasil era exportado para Portugal. O crescimento das exportações deu origem aos centros urbanos e cidades portuárias. A nossa cidade, por exemplo, Ipojuca, hoje é uma cidade portuária, o nosso porto é um dos maiores do Brasil, e no futuro a gente vai ver como o porto de Suapes se comporta dentro dessas cidades portuárias que a gente tem no nosso país. Bem, pessoal, nós encerramos nossa aulinha de hoje. Na próxima, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o território brasileiro, sobre sua localização, sobre em que parte do mundo o Brasil está localizado, questão de clima, questão de fuso horário, tudo isso. Então, eu espero vocês na próxima aula. Não percam. Valeu, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho